Nesta terça-feira o sol aparece com algumas nuvens. Há previsão de chuva rápida durante o dia e a noite. Mínima de 19 e máxima de 22 graus. O coeficiente de marés é alto. A terça-feira começou com baixa mar às 6h40 da manhã. A primeira préia mar é registrada às 11h37. Outra baixa mar acontece às 6h49 da tarde. E o dia encerra às 11h03 da noite com uma nova préia mar. Três praias estão impróprias para banho em Caraguatatuba, a do centro, a Indaiá e a Aruã.